Já saiu rindo. Dani Pinheiro Rodrigues da França. 3,15, 250 nas eliminatórias. Vamos ver como é que ele vai se apresentar agora. Grande expectativa até o último concorrente, porque só tem gente boa nessa prova. Atletas que já foram finalistas em campeonatos mundiais, nas Copas do Mundo e até Jogos Olímpicos. Então mais uma fera aí. Olha, linda a Maltesa, fixou ali os dois segundos. E aí ele faz essa prancha dorsal, é um movimento que ele foi um dos primeiros a executar. Agora um Cristo no esquadro. Duplo Mortal Carpado parando na Maltesa. E de novo essa prancha, isso é muito difícil. Ficar ali de costas, sustentando a posição dois segundos. Pequeno erro de execução ele teve. Movimento de impulso à parada de mãos. O giro gigante. Saída em duplo Mortal Carpado com o corpo bem estendido. Fica muito contente com a sua apresentação. O Dani é realmente uma prova bem difícil, com uma execução muito boa. Aí a Kramarenko, primeiro lugar. Palaçova em segundo e a Soznitskaya em terceiro. É, conseguiu bater a Palaçova por três décimos. Olha essa prancha, gente. Muito difícil manter aí essa posição. Dois segundos. Aí no detalhe, né? O agarre ali na argola do ginasta. E a saída, a saída estendendo.